Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, o oceano da feta Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra cá Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Ponte de amor que é sem fim Eu te tento abrir pra cuidar de mim Quero crescer com você E agora é de aprender E o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, o oceano da feta Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra cá Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Quero dizer, quero te ab doubts Eu quero te ab energized E agora é de averiguar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Seu coração é assim, porquê de abaixar a cama do amanhã Minha mãe Salve, irmãos do Pai e Senhor. Eu ia desejar a todas as mães que estão presentes. Feliz dia das mães, né? Dizer que estou muito feliz nesse dia. Eu acho que todo mundo está feliz porque eu creio que é por causa de uma mãe que todos nós estamos aqui. Podemos estar aqui presentes aqui hoje, né? Por causa dessa pessoa maravilhosa que é a mãe. Eu ia deixar ela. E Isaías 49, versículo 15, diz assim. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho de Jerô? Embora ela possa oferecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aqui, Isaías, eu lendo a palavra de Deus, ele não simplesmente afirma como se uma mãe esquecer do filho de Jerô? Mas ele faz uma pergunta. A melhor, uma mãe, a mãe pode esquecer do filho de Jerô? Por que ele faz essa pergunta? Por causa que não existe um amor tão grande como o amor de mãe. O amor de mãe é tão grande que Deus, assim, ele compara, usa o amor de mãe para comparar, assim, a sua grandeza, o amor dele para com a gente. E eu queria agradecer, assim, pelas noites, assim, pelas noites mal dormidas, né? Umas noites bem dormidas, preocupadas com os moços, né? Pelo serviço, né? Pelo bar, trabalhando sempre para colocar o tempo, assim, na mesa, né? E pelos joelhos, assim, às vezes, de oração, de muita oração, né? Orar pela gente, né? Todos os dias. E eu toco esse amor no coração, amparando com o amor de mãe. E Paulo diz, assim, o amor de Deus. O amor é paciente, o amor é contorno, não é inveja, não se vandore, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se lida com a sua mente, não guarda o corpo. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo creio, tudo espera, tudo suporte. Eu creio que esse é o amor que amorecei pelo seu filho. E eu creio que muitas mulheres aqui teriam coragem, assim, de dar a vida, assim, pelo seu filho. Por isso, é um amor tão grande. Deus, ele usa, assim, um exemplo do amor dele para conosco. Por isso, por esse grande amor, eu estou muito feliz e quero agradecer a cada pessoa que se chama a mãe, assim, essa tarde. Obrigado. 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 Acesse o nosso site www.facebook.com